O vento trazia frio e o homem, abraçado às oliveiras, derrubava-lhe as últimas azeitonas que tinham escapado aos zorzais. O calor vergava os corpos, o sol derretia-se no silêncio das ideias e o homem escaldava as mãos, apertando-a foi-se rubra. A aurora era um charco enorme. O dia ainda não importunava certas gentes e já o homem se consumia, labrando a sorte. O descanso há bastante para vidas poupadas. Nos pés cortava-se o gelo da terra molhada, no corpo dobrado até à rabiça da charrua desenhava-se o medo da partida e na atmosfera opaca só patinhas e cotovias caladas comungam o desengano com o trabalho. Lavra-se direito por campos tortos. A noite é velha. As estrelas já no cercar o olhar. Um corpo de neve atinge-se de madrugada na venda da necessidade. Da sua garganta cuidadosamente apertada saem os mais belos trinados que o soador de um peito franco pode transpirar. Depois, o jantar frio da espera. O desconforto das paredes despidas. A cada alvorada, ele sai de casa com um sono de gerações. Um caminho sem dúvidas. Um destino imposto. A pedreira. A pedreira onde a força da raiva se escoa pelas rochas agretadas e se cravam os músculos desafiando a dureza das pedras por atirar. Escuta os suspiros do homem que derruba as azeitonas, que lavra a terra molhada, que parte as pedras por atirar, que ceifa o trigo queimado. Pergunta-lhe a cor das madrugadas, da geada dos frios molhados da charneca. Pede-lhe que te fale do corpo repassado pelo suor, dos olhos cegos pelas praganas, da febre do suão, do sabor da munha, do peso das marretas e das merendas. Depois, corre pelas esquinas do mundo e apregou à maresia que os moinhos não moem-se em vento.